Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Samuel Venâncio na turma do Bate Bola, você trazia informação, os jogadores do Cruzeiro estão de volta aos treinos, fim da paralisação, né Samuel? Boa noite. Fala João, boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui dentro do programa Bastidores, mais cedo na turma do Bate Bola com João Vitor Cirilo, eu trouxe a informação que os jogadores tinham definido entre eles a volta aos treinos e que se pronunciariam nas redes sociais, dito e feito, os jogadores se manifestaram e a volta aos treinos acontece na manhã deste domingo na toca da Raposa dois, em cima daquilo que a gente já tinha apurado, que os atletas não ficaram satisfeitos com a reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas que voltariam, primeiro pra cumprir o que eles têm com a instituição, respeito, pra não deixar o time na mão, a torcida e também ao técnico Vanderlei Luxemburgo que tem comprado a briga desses jogadores aqui no Cruzeiro, então foi um pronunciamento até forte, com críticas mais uma vez ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, vamos trazer aqui, abre aspas, na transparência e respeito que temos ao torcedor, comunicamos que voltaremos aos treinos no domingo, dia dezessete, na nossa reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, nada ficou resolvido, mas o mesmo se comprometeu e pronunciou que terá uma reunião segunda-feira com empresários cruzeirenses para tratar dos atrasos salariais, aguardaremos a resolução e não somente promessas, temos hombridade e profissionalismo e diante da preocupação em não prejudicar essa instituição, voltaremos aos treinos, porém não deixaremos de cobrar nossos direitos e continuaremos sendo o voz dos mais afetados, nossos queridos colaboradores da toca um e da toca dois, que saem de suas casas todos os dias para honrar seu compromisso com o clube e na esperança que a atual gestão tenha a mesma atitude. Fica nosso compromisso em relatar a Nação Azul todos os atos da atual gestão, mas queremos a resolução dos atrasos salariais imediatamente, contamos com o apoio da grandiosa Nação Azul, vocês engrandecem essa história vitoriosa do Cruzeiro Esporte Clube, fecha aspas, o pronunciamento então dos atletas e a volta acontecendo na manhã deste domingo na toca da Raposa dois, João. Olha só Samuel, primeiro que é uma boa notícia a volta aos treinos, mas em nada a volta aos treinos dos jogadores tem a ver com a relação com a diretoria do Cruzeiro atual. Situação tá muito ruim e muito quente nos bastidores do Cruzeiro e eu vou contar aqui um pouco do que aconteceu nos últimos dias, do que tá acontecendo nesse momento e do que vai acontecer nas próximas horas. O presidente do Cruzeiro estava em Portugal, todo mundo sabe disso, todo mundo acompanhou isso. No mesmo evento em que ele palestrou também estava o Alexandre Matos, que foi diretor de futebol do Cruzeiro, do Atlético do América. E de férias em Portugal estava o Pedro Lourenço, o grande patrocinador do Cruzeiro, apoiador do Cruzeiro, dos supermercados BH. O Pedro estava de férias com a família, esposa, filhos, não estava lá pra tratar de futebol. Mas ele, Pedro, tem uma relação muito próxima com o Alexandre Matos e tem trabalhado na perspectiva de tentar trazer o Alexandre Matos de volta ao Cruzeiro no próximo ano. O Sérgio Santos Rodrigues procurou o Pedrinho em Portugal. O Pedro Lourenço, pelo que pude apurar, meio que foi cercado pelo pelo Sérgio no hotel onde ele estava hospedado, o Pedro recebeu, conversou com ele, trocaram ideias a respeito do Cruzeiro e o Pedro colocou, pelo que apurei, de maneira muito clara pro Sérgio, que os investidores do Cruzeiro não topam colocar dinheiro no Cruzeiro com o atual modelo de gestão. A versão que apurei com o Pedrinho é diferente da versão colocada pelo Regis Campos. O Regis que é uma figura, porque eu tenho enorme respeito também, ele soltou um áudio hoje dizendo que uma coisa é o apoio de investidores, outra coisa é a permanência ou não do Sérgio. O Regis Campos defende a permanência do Sérgio, mas outros que estão tentando ajudar o Cruzeiro não tem a mesma visão que ele. Pelo que pude apurar, tem quatro cruzeirenses de alto nível, pessoas bem resolvidas financeiramente, se organizando pra tentar de alguma maneira ajudar o Cruzeiro. Na segunda-feira, cinco horas da tarde, vai haver uma reunião, está marcada uma reunião, do Pedrinho dos Supermercados BH, do Regis Campos, da Encamp, do Paulo, do Banco Bom Sucesso e do Aquiles Diniz. Eles estão marcados de conversar na segunda-feira. Há uma divisão nesse grupo. Há alguns, como Regis, que defendem que o Sérgio continue presidente do Cruzeiro e que a SAF assuma o futebol do Cruzeiro e outros que não querem ajudar e que querem a mudança da diretoria do Cruzeiro. Querem que seja chamada uma reunião do Conselho Emergencial e seja discutida a situação jurídica e burocrática do Cruzeiro. Há um agravante nessa situação e que é o que preocupa esses cruzeirenses que pensam em ajudar o clube. O Cruzeiro não tem nenhum real de previsão orçamentária até trinta e um de dezembro. Cruzeiro terá daqui até trinta e um de dezembro dois tipos de receita. Aquilo que entrar de sócio torcedor e aquilo que entrar de bilheteria. Não tem nenhuma outra receita prevista de patrocínio, de cota de TV, de absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. O Cruzeiro ainda tem que pagar a folha de outubro, de novembro, de dezembro décimo terceiro e tem as folhas pra trás. Qual é a preocupação desse grupo de cruzeirenses que se articula pra tentar ajudar o Cruzeiro? Não é apenas com o resultado em campo, com a greve, com a paralisação dos jogadores. A preocupação é também que haja uma denúncia na CBF, na FIFA e que o Cruzeiro, por não estar pagando os salários, seja punido com regras de fair play e que dentro do campo corra o risco de cair porque os jogadores estão sem receber e isso gera uma instabilidade em qualquer elenco, todo tipo de dificuldade e do outro lado ainda tem a possibilidade eh de qualquer tipo de punição que seria ainda mais grave, ainda mais danosa para o Cruzeiro. Muitas conversas têm acontecido nas últimas horas, muitas conversas têm acontecido eh no final de semana, muitas conversas eh pessoas que são a favor da permanência do Sérgio como uma transição eh até que seja feita a SAF e pessoas que querem ajudar mas que não querem eh a permanência do Sérgio. Pelo que pude apurar o Pedrinho ele topa ajudar o Cruzeiro mas ainda não colocou o nome à disposição para ser presidente do Cruzeiro, mas topa ajudar, mas não ajudaria no atual modelo. Segundo apurei nos últimos dias o Pedrinho teria feito mais um aporte de três milhões de reais para ajudar o Cruzeiro. Mas que um dos motivos da greve dos jogadores foi porque mesmo com esse aporte que teria sido feito, parte da questão de regularização de folha não teria sido feita no Cruzeiro e isso estaria deixando a situação mais complicada e o ambiente interno mais complicado. Pedrinho teria ajudado a a cerca de dois, três meses com oito milhões de reais e teria ajudado, segundo apurei, com mais três milhões de reais e que esse dinheiro não teria sido integralmente utilizado para o pagamento de folhas, para o pagamento dos atrasos e que isso teria eh acabado estourando nessa greve dos jogadores do Cruzeiro, não vou nem usar o termo greve, nessa paralisação dos jogadores do Cruzeiro. Apurei também que o Fábio goleiro do Cruzeiro teria pedido ao Pedrinho para que o Pedrinho visitasse a toca da raposa no início da semana e que a volta dos jogadores do Cruzeiro aos treinos teria partido de um pedido do Luxemburgo e do Pedrinho aos jogadores e que contando com a credibilidade do Pedrinho o Fábio teria assumido o compromisso de voltar os treinos até que pudesse conversar com a diretoria do Cruzeiro. Pedrinho já teria dito pro Sérgio que sozinho não dá conta, já teria dito pra esse grupo de cruzeirenses que sozinho não dá conta, eles teriam que reunir um grupo de mais pessoas pra que essas pessoas pudessem ajudar o Cruzeiro. Um bota um milhão daqui, outro dois dali, outro cinco acolá pra tentar formar um bolo financeiro pra pagar os salários ligados ao futebol, pelo menos pra tentar fechar essa série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro permanecendo na série B. E aí tudo dando certo, entra a questão que citei no início do Alexandre Matos, que teria apresentado a diretoria do Cruzeiro, tanto ao Sérgio Santos Rodrigues quanto ao Pedrinho, Pedrinho não é diretor do Cruzeiro, mas é quem ajuda, é quem bota a mão no bolso e é quem segura a onda, o que ele precisaria pra ficar no ano que vem pra assumir o Cruzeiro? Teria colocado uma condição de um contrato de dois anos, que aí ele assumiria numa situação difícil, que é uma série B, mas também estaria no Cruzeiro, no que ele acredita ser possível fazer pra uma série A. Pediu garantia de salários em dia durante toda a temporada e um orçamento pra fazer futebol de base mais profissional de aproximadamente sete milhões de reais mês. Então o Cruzeiro precisaria viabilizar cerca de cem milhões de reais pro ano que vem, segundo uma análise do Alexandre Matos, pra ter um time competitivo em condições de lutar pra voltar a série A do Campeonato Brasileiro. Não creio que haja um cruzeirense no momento com a disposição de botar esse dinheiro todo, o Pedrinho já disse que não tem condições e que não colocará esse dinheiro todo e a ideia é tentar juntar um grupo de cruzeirense pra ver o que que é possível. Primeiro, pra que não caia nem no campo e nem no tapetão numa punição pra série C. Depois, pra tentar resolver como é que fica a gestão do Cruzeiro até que a tal da SAF saia. E em terceiro lugar, pra ver como ficaria a gestão do Cruzeiro pro ano que vem e quem de fato toparia botar dinheiro pra ver se o Cruzeiro tem uma temporada em que pelo menos consiga pagar a folha, ter um diretor de futebol decente e fazer um planejamento pra voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, cinco horas da tarde, estarão sentados esses cruzeirenses, pessoas de boa condição financeira, pra ver o que que cada um consegue. Agora, certo é, só o Pedrinho colocando, ele não tá disposto. Se outros quiserem ajudar, colaborar, participar junto, ele teria condição de participar de um rateio, até mesmo de uma direção do Cruzeiro, mas não nos moldes atuais. E a discussão é, alguns que defendem a permanência do Sérgio, como o Regis Campos, e outros que acreditam que o melhor seria chamar uma reunião do Conselho de Emergência e tentar construir uma outra solução para o Cruzeiro. E alguns desses, inclusive, que estão na reunião, disseram que se o Sérgio continuar, não colocam dinheiro no Cruzeiro. Se ele sair, podem ajudar de alguma maneira. Não são todos que querem a saída do Sérgio, mas também não são todos que topam ajudar com a permanência do Sérgio. O Cruzeiro vai ter que construir um caminho pra isso no final de semana. Vamos torcer pra que haja bom senso, né? E que tenha desapego, humildade das pessoas, eh e que o Cruzeiro fique em primeiro lugar. Um clube que não tem um real de receita prevista, garantida, fixa, até o final do ano e que já deve algumas folhas. Tem gente que fala em seis, tem gente que fala em cinco, tem gente que fala em quatro. E ainda tem mais quatro, pelo menos, pra pagar até o final do ano. Situação, de fato, é muito complicada. E como quem está na direção do Cruzeiro não tá conseguindo viabilizar, quem tá de fora tem que tentar ajudar e quem tá de dentro tem que ter humildade de reconhecer que não deu conta de resolver o problema financeiro do Cruzeiro. Ô Edu Pance, o que que cê acha disso tudo? Ô João, eh eu vou ser muito sucinto e eu tenho até uma pergunta pra deixar no ar. Primeiro eu acho que se há uma divisão, alguns querem a permanência do Sérgio e outros condicionam a saída dele, eu acho que tem que chegar num censo, numa maioria e a que a maioria, eh, pensar tem que ser feito. É o que você acabou de falar. Em primeiro lugar o Cruzeiro, depois a nossa vontade. Se a maioria pensa que o Sérgio ficando é melhor, que ele fique e ajudem. Se a maioria pensa que ele saindo é melhor, que ele saia e ajudem e que ele siga ajudando também de outra maneira. E uma perguntinha que eu deixo no ar e que pode ser muito importante. Cê falou em Alexandre Matos, a gente tem dito da permanência da comissão técnica, mas ao mesmo tempo vem a sociedade anônima do futebol, a SAF. Vamos imaginar que o Sheik Mohamed queira investir no Cruzeiro, pegar os quarenta e nove por cento, ser o dono do futebol do Cruzeiro. Como que o Cruzeiro vai contratar Alexandre Matos, renovar com a comissão técnica, se lá em dezembro o Sheik Mohamed e sua equipe podem chegar aqui e falar, eu não quero essa comissão técnica e eu não quero esse diretor de futebol, eu quero outro. Isso tem que ser pensado também, como planejar dois mil e vinte e dois, se o clube pode se transformar em SAF e aí quem assumir é que vai mandar no futebol. Eu deixo essa pergunta no ar, que eu acho que isso é muito importante também pra pra que tudo que seja feito agora não seja desmanchado ali na frente, João. Acho que é muito válida a sua observação, Edu, mas queria destacar dois pontos, eu acho que se apareceu um Sheik no Cruzeiro, esse seria o menor dos problemas, né? Porque pelo menos teria dinheiro pra pagar e pra resolver, né? Seria o menor dos problemas. E segundo, eu acho que tudo parte também de uma, de um bom senso, olha, tamo te contratando, tamo acertando com você aqui, se virar uma SAF, é, vida que segue, vai ter que sentar com a SAF e negociar, até porque ninguém vai querer ficar num lugar também onde não tem condições de trabalhar, né? Então, acho que o primeiro problema do Cruzeiro e aí esses investidores, esses cruzeirenses, não vou nem dizer que são investidores, porque tem gente como Pedrinho que de fato investe, tem gente que não investe, é, mas que participa e tem gente que quer investir, no momento todo mundo é bem-vindo porque o Cruzeiro precisa de muita ajuda. O mais importante é o que eles estão pensando de cabeça fria, como evitar um rebaixamento do Cruzeiro, porque, ô gente, se continuar do jeito que tá, ou cai dentro do campo, porque não vão nem jogar e não vão querer jogar, ou cai com punições. Então, esse é o primeiro problema a ser resolvido no Cruzeiro. Estão cobertos de razão, cobertos de razão, aqueles que estão preocupados com isso. Essa tem que ser a primeira preocupação do Cruzeiro. Perfeito. Aí, depois, pensa nos outros passos, né? Então, acho que essa é a principal preocupação no momento. O que é isso? 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 Obrigado.